Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Assuma de Tudo Amor Sempre traz o que mais é importante Na gestão, na administração E na cura do nosso trabalho contra o câncer Nós temos um DNA de 62 anos na história Fazendo exatamente isso Trabalhando e buscando o remédio para o câncer O remédio para o câncer Meu pai estabeleceu sempre Desde o momento que eu conheci O que era oncologia Que o remédio era prevenção Então o hospital do amor É o carro-chefe Talvez seja o maior serviço Na América Latina Sobre prevenção De câncer de mama E câncer de colo de útero São screeners De código de ouro No mundo inteiro E o hospital do amor Tem esse DNA Ele segue firme nisso A outra ponta do hospital do amor Que é muito relevante Que é muito reconhecido internacionalmente Essa ponta é a pesquisa clínica Na pesquisa clínica Nós temos aqui comigo O doutor Zé Elias Miziara Que é coordenador do departamento Cirurgia Tórax Do hospital do amor E aqui à minha direita Eu estou com a doutora Josiane Mourão Oncologista clínica Coordenadora médica Da unidade de pesquisa clínica Depois Para mim Da importância Da prevenção Talvez seja O mais O canal de maior esperança Que o hospital do amor Trabalha E busca realmente Crescer nesse processo É a pesquisa clínica Eu queria que o doutor Zé Elias Pudesse Doutor Zé Elias Falar para nós As pessoas leigas Que estão nos assistindo Que eu estou Pondo tanta relevância Na pesquisa clínica O que é a pesquisa clínica Para as pessoas entenderem A pesquisa clínica Nós começamos Em 2002 E nós tivemos uma orientação No pessoal do Rio Grande do Sul E começamos a pesquisa Devagarzinho Numa sala Depois foi ampliando E hoje o Henrique Construiu Um belo local Em que é possível Atender E fazer uma boa Coordenação Do estudo E tudo mais Aqui no Prédio da fundação A pesquisa clínica É uma pesquisa De medicamentos Quando Um cientista Alguém Acha que existe Um remédio E esse remédio Serve por exemplo Para câncer de pulmão Ele é testado Em animais Em ratinhos E se der um bom resultado Em ratinhos Ele é autorizado A ser testado No ser humano E no ser humano Ele passa Por três fases A fase 1 Fase 2 E fase 3 A fase 1 São feitos Em poucos pacientes E são pacientes Que já fizeram Todo tipo De tratamento E que não tem Mais chance De De nenhuma Outra medicação E essas medicações Normalmente é feito Em poucos pacientes E a principal Finalidade É saber A reação Do paciente E saber Principalmente Se o paciente Não vai morrer Com a medicação Passada essa fase 1 Seu remédio Foi aprovado E tudo mais Vai para a fase 2 Em que é feito Também em poucos pacientes Mesmo que cure todo mundo O remédio Não é aprovado Aí ele vai Para a fase 3 E a fase 3 Geralmente Eles abrem Para o mundo todo E é Quando o remédio É comparado Com o outro Que já existe E se o remédio For melhor Ele é aprovado Se não for Ele é descargado Em resumo Para as pessoas Que estão nos assistindo São leigos As pessoas São leigas Elas têm que saber O seguinte Por que é relevante Por que nós estamos Expressando isso Nós vamos ter orgulho De apresentar Nesse programa Que nós somos Uma instituição Muito séria Que temos Uma credibilidade Internacional Porque daqui Vocês vão saber Durante o programa Que já foram feitos Testes de medicamentos Que entraram no mercado Através dos resultados Que nós tivemos aqui Agora O que é interessante O programa É que são remédios Que vão demorar Às vezes Quando começa Aqui vai demorar Cinco anos Para entrar no mercado Mas nós temos Uma demanda De poucos pacientes Como você falou Mas uma demanda Expressiva De centenas De pacientes Que nós temos Que não teriam Chance de cura Se não fosse Através Desse serviço E pesquisa clínica Nossa Então esses três Componentes Essas três fases Que o Dr. José Dias Acabou de explicar Nos enche Absolutamente De certeza Que o benefício Que nós estamos tendo Não é só Para o nosso paciente É para Um futuro De tratamento Para o mundo inteiro Se beneficiar Desse benefício Eu acho Eu estou Quero complementar Assim Para as pessoas Que são leigas Terem mais Esperança De que Embora você Falou na segunda fase Que vai perceber Se o efeito Colateral do remédio Também Não lesou Esse paciente Porque no animal Não tinha lesado Não matou Esse paciente Não A gente tem que entender Que não é um laboratório De Testes humanos Não Não é isso mais ou menos Não é cobaia Não é cobaia Exato Porque senão Fica parecendo Eu quero pegar Como a minha visão Como leigo E estabelecer Para Para a gente entender Dr. José Essa entrada Que eu Essa colocação Que eu estou fazendo Como é que você Expressa Todo esse valor Da pesquisa clínica Não É um valor Inestimável Todos Os avanços Na verdade Que nós temos Em medicamentos Hoje Independente Da doença Mas aqui A gente Claro Dá muita ênfase Ao câncer É baseado Em estudo clínico Nasceu assim Nasceu assim Então para as pessoas Saberem Todos os remédios Nascem assim Exatamente Por isso Realmente Você precisa Colocar em pesquisa Nas pesquisas iniciais Menor número De pacientes Quais são os efeitos Colaterais Que ela está causando Está tendo resposta E aí você vai avançando Até você chegar no ponto Da fase 3 Comparar com o melhor Tratamento que a gente Tem hoje Para aquela doença E se realmente Ele for superior Ele vai ser adotado Como padrão de tratamento Dali para frente É interessante Porque a gente Fica muito eufórico Eu vejo As pessoas não entendendo O Dr. José Elias Hoje representa Sem dúvida Nenhuma A elite Do Hospital do Amor No conceito De ter uma convivência Um trabalho muito grande Com muitos anos Do lado do meu pai E ele é um entusiasta De a gente Crescer De evoluir Na disciplina De tratamento E Então o Hospital do Amor Nessa busca Sempre Por esse Objetivo De trazer Oferecer Uma cura Para aquele paciente Que não tem Absolutamente Nenhuma chance Você mesmo Tem testemunhado Muitas vezes Para mim Que você já viu O defunto Ressuscitar Um tratamento Não é isso? É verdade Explica para as pessoas Entenderem A pesquisa clínica Me deixa Entusiasmado Porque A gente tem A possibilidade De usar remédios Que Às vezes Dentro do SUS É muito difícil De conseguir Essas medicações Porque Além da droga Que vai ser testada Existem as outras Drogas Que já foram Usadas E que vão servir Para servir De comparação Com essa droga nova E E os pacientes Se tem beneficiado Demais Com essas Com o uso Dessas drogas Que já estão Aprovadas E que servem De comparação Para as drogas novas E o que surpreende Mais a gente É que as drogas Novas Às vezes Estão dando resultados Melhores Do que as Que já existem É isso que Anima mais a gente Cada caso Que a gente vê Fala Mas não é possível Sumiu todo o tumor Então É É uma coisa Que apaixona mesmo É Você Apaixona Uma pessoa Que tem vários Tumores Ou tem metástases De repente Some tudo aquilo Você enxerga Uma esperança Que até então Naquele momento Ninguém enxergou Ninguém viu E Então é muito É um departamento Assim Do hospital Eu quis fazer uma comparação No começo Sobre o que eu Como gestor Como leigo Valorizei Muito a prevenção Porque a prevenção Era menina dos olhos Do meu pai Ele enxergava Que o único remédio Que tinha Para o câncer Era a consciência De uma sociedade Saber que a prevenção Era o menor remédio Tratamento Muito Muito menos Muito mais Em conta Mais barato E ninguém ficaria Muito mais chance de cura Muito mais chance de cura E tudo mais Absolutamente A chance Absurdamente superior Bem Vocês estão entendendo O que significa O programa Fiquem aí Para assistir Agora a continuidade Que nós vamos pôr No que é importante Nesse departamento Pesquisa Crimes No Hospital do Amor Por acima de tudo O amor